Os hamsters comem seus próprios bebês como forma de controle populacional. As fêmeas com ninhadas de 8 ou 9 filhotes comem, em média, 2 deles. Quando os cientistas acrescentaram alguns filhotes à ninhada, elas comeram 4. Mas remover alguns filhotes no dia em que nascem praticamente elimina esse canibalismo, sugerindo que a mamãe hamster come alguns de seus filhotes para manter sua ninhada pequena o suficiente para que ela possa sustentar os sobreviventes e garantir que eles cresçam e passem seus genes pra frente.